Todo mundo ficou em choque com o cancelamento de duas séries do Prime Video. A primeira foi Periféricos, série de ficção científica dos criadores de Westworld, estrelada pela Chloe Grace Moretz. E a segunda foi A League of Their Own, uma série que se passa nos anos 40 e acompanha um grupo de mulheres criando um time de beisebol. Mas o que mais chocou todo mundo não foi o cancelamento em si, porque as duas séries já estavam renovadas. Inclusive, a renovação de A League of Their Own já foi um sufoco, porque tava na beira do cancelamento, aí a equipe conseguiu que tivesse uma segunda e última temporada aí de quatro episódios, e agora nem isso vai ter. A justificativa do Prime Video é que foi por causa da greve. As temporadas novas demorariam muito pra sair, então as séries iam perder o público que já tinha, que não ia valer a pena. Foi uma decisão muito criticada, principalmente porque a gente tá no mês da visibilidade lésbica. A gente já falou aqui sobre como séries sáficas são canceladas com facilidade. vão lá, cancelam mais uma.